Chegou a sua hora de levar para a sua garagem um Kiga zero quilômetro e Kiga zero quilômetro é na Kia Power Imports que preparou para o mês de setembro as melhores ofertas. Luiz, bom dia! Isso mesmo, Fábio, bom dia, bom dia a todos, as melhores ofertas, as melhores taxas e é claro, quem tem 5 anos de garantia na nossa linha de carros é só a Kia Power Imports. Muito bem, confere comigo então a primeira oferta para o mês de setembro da Kia Power Imports. Para esta semana tem o Kiga Picanto a partir de 51.990, Luiz. 51.990, carro automático, 1.0, 5 anos de garantia, não percam, venham aproveitar as últimas unidades 2017. Na Kia Power Imports para esta semana, para o começo do mês de setembro, tem o Kiga Cerato a partir de 79.990. Isso mesmo, o Kia Cerato, 1.6, automático de 6 marchas, ar digital com dual zone, pedal shift, então o Kia Cerato é só ele que tem 5 anos de garantia. Para você empresário que necessita de utilitário, vem para a Kia Power Imports, porque na Kia Power Imports tem o Kia Bongo, capacidade para 3 lugares por 73.990. Isso mesmo, você empresário que está precisando dar uma incrementada na sua empresa, temos esse mês o troco na troca com taxas imperdíveis. Não venham perder esse belíssimo caminhão para 1.840 quilos com 3 anos de garantia. E na Kia Power Imports para o mês de setembro, tem também a nova Kia Sportage de já 2018, a partir de 139.990. É o campeão de vendas da Kia, Luiz. Campeão de vendas da Kia e campeão de vendas do Brasil, e a maior revenda Kia do Brasil é só aqui na Power Imports, então não deixem de vir conferir. Muito bem, vem para a Kia Power Imports, afinal de contas você merece começar o mês de setembro com um Kia Zero Kilômetro na sua garagem. Tchau. Tchau.